Cachaçada, cachaçada, termina em morte em Tangará da Serra. Os detalhes nós temos com o Hindenberg de Jesus. Vamos lá, Hindenberg. Uma confusão teria começado por aqui, na rua 18, na Vila Esmeralda. Duas pessoas estariam bebendo aqui, nesse estabelecimento comercial, quando acabaram se desentendendo. É bem em frente à base comunitária da Polícia Militar, aqui na cidade de Tangará da Serra, situado na Vila Esmeralda. Aqui pelo chão, a gente pode perceber, inclusive, marcas do sangue. Dois homens bebendo, se desentenderam, e aí um deles acabou sacando uma arma branca, uma faca, e desferindo golpes contra o outro, que já foi, inclusive, identificado pela polícia. E, infelizmente, não resistiu e acabou indo a óbito. Nós temos informações de que a polícia esteve aqui no local, mas, infelizmente, não conseguiu prender o acusado deste homicídio. A vítima do homicídio trata-se de José Maria Paulo Freitas, de 43 anos. Ele estaria fazendo 44 anos, ainda nesse mês de julho, no próximo dia 18. Mas, infelizmente, acabou tendo a vida interrompida nesta agressão que aconteceu ontem, aqui na Vila Esmeralda. Ele recebeu alguns golpes de faca, não resistiu e foi a óbito. A polícia militar esteve aqui no local. Nós estivemos conversando com o tenente Winsney, que tem mais informações de como aconteceu este homicídio. Tinha ocorrido uma discussão num bar, na região ali, proximidade da Rua 40, do referido bar, quando o proprietário, o segundo proprietário do estabelecimento, duas pessoas estavam em vias de faca no momento que ele fechou o estabelecimento dele e saiu do local, porém, ele visualizou que um dos suspeitos lá desferiu um golpe de faca no tórax da vítima que veio a óbito ainda no local. E saindo, foragindo lá pela região do bairro, onde fizemos rondas e diligências na tentativa de localizar, mas até o momento não foi localizado. Entretanto, a população mesmo e alguns que estavam ali próximos no momento do ocorrido repassou já algumas características e que foi repassada a polícia civil que investigará o caso. A polícia já sabe o que motivou essa briga? Então, a priori, como o proprietário do bar falou, a priori eles estavam fazendo ingestão de bebida alcoólica e quando começou uma discussão entre eles lá, não sabendo ao certo a motivação, apenas que começou essa discussão lá na localidade. O caso agora está nas mãos da Polícia Judiciária Civil que investiga quem foi o autor deste homicídio que continua foragido. Legenda Adriana Zanotto